Sonhar que bateu o carro. Sonhei que estava batendo o carro. E agora? O que será que significa? Hoje você vai descobrir. Antes, deixe o like e faça a inscrição no canal para acompanhar nossos conteúdos. Acordar no meio da noite ao ter sonhado com tragédia no trânsito perturba qualquer pessoa. Apesar disso, esse tipo de visão costuma revelar coisas que precisávamos para encaixar algumas peças em nossas vidas. Ter um sonho com um carro remete à ideia de movimentação, a forma de transporte mais utilizado pelas pessoas. Todavia, as interpretações não se delimitam só nisso, como também pode ser uma simbologia de independência e controle. A maneira que o carro está em seu sonho muda bastante de interpretação, então é bom lembrar detalhes do que você viu. É recomendável anotá-lo em um papel porque ao longo do dia nos esquecemos do que sonhamos. Dessa maneira, você não perde nada do que acontece de importante e o significado do que sonhou fica mais rico de informações. Se, além de ver a batida, você na verdade acaba participando dela, pode ser um sinal de apreensão que você está vivendo nesse momento. Existem muitas dúvidas em sua cabeça agora e isso pode estar gerando até mesmo uma falha de confiança em si mesmo. O sonho, portanto, é um alerta e é a forma que o seu subconsciente encontrou de passar essa mensagem. Assim sendo, sonhar que está participando da batida é um símbolo de seu estado emocional. Você está um pouco ansioso com esse momento e vive com um certo medo. Aí entra o alerta do seu subconsciente. Será que não é um bom momento para desacelerar um pouco para evitar um desastre? Pode ser um bom momento para repensar muitas coisas e compreender melhor a consequência de suas ações para que você possa encontrar o melhor caminho para seguir daqui para frente. Sonhar que viu uma batida de carro pode significar que uma grande surpresa está se aproximando. Afinal, ninguém planeja bater o carro, não é mesmo? Um evento como um acidente de carro não é normalmente encarado de forma positiva. Então essa surpresa que se aproxima também tem uma grande probabilidade de ser algo negativo e que pode te deixar mal ou até mesmo assustado. Se você sonha que morre na batida e que ainda vê a reação das pessoas que você ama, pode ser que venha agindo de forma imprudente e isso tenha afetado as pessoas ao seu redor. O sonho é um grande alerta dos mais graves, já que o seu subconsciente chega até a te mandar uma imagem de sua própria morte. Portanto, é para que você consiga compreender o quanto isso está te fazendo mal.